Fala pessoal, beleza? Mais um episódio aqui de malhação Finalmente eu troquei a roupa E é isso mano, vamos Fazer a nossa pulo de corda Enfim mano, meio desmotivado Mas bora lá Depois de pular Eu meio que me seguro aqui Pra vocês aí, peraí Tudo tem um início Enfim, fui Primeira parte Concluída Segunda parte é Fazer Os gatinhos Vem cá Essa aqui é a banguela, pra quem conhece Esse é o tigrão, os dois estão com um fiozinho Enfim Fazer os aerobicos e os pezinhos E bora lá Tintezinha Feita Primeira série Um pouco de tudo Vocês viram aí Enfim família Fala pra fazer mais uma Alguma série, né Duas E é isso mano, olha Não é fácil Encontrar Disposição, animação Mas é uma coisa que tem que fazer Tem que ser feita Então espero Continuar contando com vocês Então mano Deixa muito like E mensagem positiva aí Continua E depois do volto Fui Vou fazer mais uma Asbidominal Enfim gente Vocês acharam que eu ia ficar sempre com a mesma camisa Olha aqui Tô com papo Mas enfim Olha aqui Barriguinha Vamos perder isso galera Bora lá Gente Hoje eu não tô tão suado Porque tá um frio Olha só mano O vento Ó Luas gigantes lá em cima Ó Que coisa bonita Mano tá um frio Mas enfim Hoje eu não fui tanto Olha aqui Vai focar desgraça Pera aí Aí ó 14 minutos aeróbicos Tirando mais os 11, 15 Que eu fiz Ó mano Só pra dizer ó A minha mão Dolorida Vermelha Enfim Faz parte galera Faz parte Vamos perder Essa pancinha Não é fácil mano Tem que dizer que Tô tentando comer menos Mas não tô de dieta Não tô de dieta Mas enfim gente Depois eu vou pro banho E depois eu volto a falar mais Ah Então deixa o like aí por enquanto Ai ai Famílio Acabei a malhação E confesso que Vocês viram que tava ventando mano Eu acho que me deu dor Dor Eu acho não né Com certeza me deu Dor Na garganta De tá treinando Com aquela ventaninha mano Então Eu tenho que cuidar Tô tomando uma bebida Nesse calzinho quente mano Pra ver se dá uma melhorada Na minha Na minha garganta E Enfim mano Ela Simplesmente Ela tá doendo Tá ligado Eu acho que foi aquele evento Que eu peguei Daí eu suei Fazendo exercício E deu o que deu né Mas enfim gente Eu comecei bem desanimado Vocês viram ali Eu comecei meio desanimado Vocês podem ver Que eu não falo muito alto né Quando eu tô Tipo na rua Na rua De casa Eu falo Meu Deus Os vizinhos vão ouvir Tá ligado Eu sei que Fora-se Fora-se Mas enfim Eu tenho um pouco de vergonha ainda Não sou youtuber famoso Não tô na minha casa O dia que eu estiver na minha casa Eu vou fazer um leilão Eu vou gritar Eu vou fazer Na cozinha Na sala Na frente de casa Porque vai ser a minha casa mano E tá aí um projeto Que vai sair no canal mano Mas enfim É um assunto pra outro É um vlog raiz talvez Mas gente Tamo no foco Cansado E gente É isso mano Às vezes Eu vou tá assim nos vídeos Então peço desculpas Começar ele Meio desanimado E tal Mas acontece Acontece gente Eu não sou Eu sou um humano normal Eu acho né Às vezes não parece Mas eu sou um humano normal E é isso gente Eu vou Tentar gravar todo dia Tem que dizer Que eu falhei Três dias Vocês estão vendo O vídeo hoje Eu falei três dias Tá saindo na sequência Pra vocês Mas provavelmente Eu tenha falhado Três dias Porque foi Que aconteceu Os negócios Na semana Daí eu tive a prova No domingo Daí eu foquei no sábado Pra estudar E daí Foi Foi três ou quatro dias Que eu falhei mano Então já Já cortou né Mas a gente tá aí gente Tá aí Tentando recuperar agora É isso né Mas é isso Eu tô sendo transparente Com vocês Porque daí vocês vão falar Nossa Rafa Mas Nossa você está mentindo Pra gente Se você não está malhando Você continua a mesma coisa Gente eu tô sendo transparente Tá saindo um vídeo Pro dia Mas talvez tenha se passado Um pouco mais de tempo Tá gente A minha barba Tá diferente dos vídeos Ó vocês estão vendo E é isso gente Sendo transparente Tô tentando manter a malhação Mas eu já tô fazendo mais Do que eu não Do que antes Porque antes eu não fazia Então eu já tô no lucro né Enfim amanhã A gente vai tentar de novo Então gente Vejo vocês amanhã Então valeu Falou E fui E voltando galera Deixa o like pra gente Deixa o like Comenta uma coisa legal Tipo se vocês estão malhando Se vocês querem me ver bombadão Imagina Rafa bombado Enfim gente Deixa muito like Valeu Agora sim Fui